Ah, bem forte, olha o Alisson O repertório mais atualizado do Piauí A melhor banda de sringueiros do estado, papai Ao mesmo som, Roniel Disse de arte, bebê, eu vou te ligar Vai chamar o UPE com as suas amigas pra cá De arte, bebê, eu vou te ligar Vai chamar o UPE com as suas amigas Por quê? Vou pagar, sai Vai ser tudo não sabendo Vai ser tudo não sabendo Chama a novinha, se prepara Vai descer pra você Vai, 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 vai Vai, vai, vai E aí, Roja? Roja, você fez o gozinho do cabelo? E aí, Roja? E aí, Roja? E aí, Roja, você fez o gozinho do cabelo? Eu vou te ligar, eu vou te ligar Vai chamar o UPE com as suas amigas pra cá Por quê? Por quê? Vou pagar, Pikachu Vai ser tudo não sabendo Chama a novinha, se prepara Vai descer no mais Seira o F Register Ela se ira, eu vou te arpa Seira da R$ 600 Seira da R$ 600 Seira da R$ 600 E aí, Roja, você fez o gozinho do cabelo? Ela se ira sacada Ele corta o giro com a pedra em cima O clube é todo de xoxota O clube é todo de xoxota Senta, 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 ela deu Soltou, segurou, solta, de novo, com dois, com dois, com dois Daniel, estima o céu Pabllo, feição, porra, vim Pedro, Sena, Terezinho, Hortel Nelson Pitbull, EW Som Vem na minha casa, por favor, Bob CDs Vem na minha casa, por favor, G dos Blocks Hoje aqui na minha cama, a gente vai assistir Mete, 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 mete Mete, 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 mete Mete, sagra as expressões J.L.C.U.S.A. Hoje é aqui, ô Danilo, meu Guê-su, quebra aí GOOOOOOOL Mete, 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 mete JL Celulares, alô Zé O Deguento, liga da justiça Alô Anderson, ouvinte Maristória, alô Ítalo Vem na minha casa, por favor Vai bater hoje, o Renatinho Vem na minha casa, por favor É Ria Celulares Hoje é dia Mete, 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 mete Família, peça, fatia Hoje é seu Deus Mete, mete, mete A melhor suigueira do que Alí Mete, Vem, vambazá, vim, vim, vim LCL, Vem, vim Vem, vim, vim Vem, vim, vim Aironqvist, vim, saca de viado Daniel, Cd Juarão, Cd Juarão Welson O Brasil que eu quero O Brasil que eu quero O Brasil que eu quero Gente, porcaria Toma rola novia Toma rola novia Toma rola novia Toma rola novia Bababababa Anderson Bichuari Story Nelson BeatBum Aí Uma gravação Ricardo Vitor Forte Eu disse o Brasil que eu quero Tá cheio de novia Jovem Sudeiras Tá cheio de novia O Brasil que eu quero Tá cheio de pontaria Quebradeira O Brasil que eu quero Vendendo os fluxos Vai Pikachu Quica com a mão da malpia Ame a sua bonete Quica com a mão da novia Daniel Enche o céu Pente no canto Joabers Comunicação Visual Opa Opa Quica com a mão da novia Pablo Fissão Barra VIP Tiago O Brasil que eu quero O Brasil que eu quero O Brasil que eu quero É de pontaria Fica com a mão da novia Fica com a mão da novia Fica com a mão da novia Vendo do posto Presidente O Brasil que eu quero Vem embora Vem embora Olha só como ela faz Olha só como ela faz Feijão é nome da perra Olha o balanço Hoje não vai ter calor Vou te levar pro paredão Adição meninas Luta preparação Enfina um bobozão E faz o tacadão E hoje não vai ter calor Vou te levar pro paredão Meninas Luta preparação Enfina um bobozão E faz o tacadão Do paredão Tacadão Do paredão E tacadão Vem tacando Vem tacando Vem, vem, vem Tacadão Vem fora Vem fora Vem fora Vem fora O tacadão Manilo E hoje não vai ter calor Vou te levar pro paredão Luta preparação Enfina um bobozão E faz o tacadão E hoje não vai ter calor Vou te levar pro paredão Luta preparação Mônica. Luta preparação E o pacadão Luta E tacadão dom Vem da ca으로, vem da ca yo Ó, vem Vem da ca down, down, down Vem da ca down, down, down Vem Ready E tacadão, down, down Pra cima Vem Vem Olha só com a pela pra já Olha só com a pela pra já Errou No chão dos paredões Aí, Tec, o rei do iPhone Alô, Regis e Edras, tamo junto Tiago Cedes, o fenômeno Júlio Carretinha, papai, chegou Ela dá demais, perdeu a cabeça Olha o que ela faz, com sua rabeca Só que ela é pra cinza, só que ela é pra baixo Só que ela é pra cinza, só que ela é pra baixo Nunca tinha visto algo tão impressionante Abri meu Instagram pra fazer bumbumera 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 E a sequência é repetida e morre Bumbumera Vai, vai Bumbumera 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 Hoje ela é pra cinza, perdeu a cabeça Com sua rabeca Com sua rabeca Olhando pra cima Só que ela é pra baixo Só que ela é pra baixo Nunca tinha Nunca tinha Bumbumera 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 Bailão que mora, Sando Rogério Paredinho, ACM E o nome dele é? Orra, Bailão que é da Sol Final de semana, o estranda tocando, o baredão tocando E as mina dançam É baila que fala, né? Pareba que fala, é? Estruba que fala, né? É Loba que fala, é? Dioges, sap님이 a Branca Vai, vai, vai! Ei, tá bom rouvar, tá bom rouvar, tá bom rouvar Olá, Crasson Elegantes e calçados, de tanto que vas, de tanto que vas Ei, tá bom rouvar, tá bom rouvar De tanto que vas, de tanto que vas, de tanto que vas Final de semana Os troncos arem tão των, saudades do Maria, entenda pra chegar uma peça. Cadê o Padre que vá, cadê o Padre que vá, Cadê o Padre que vá e não se pegue. De dano que vai, 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 de dano que vai. Alô canecão, canecão baixos. Tem que respeitar quem é Clive, viu pai? Ainda que o rei do iPhone é no Rezes e Estras Ainda que o rei do iPhone é no Rezes e Estras Ainda que o rei do iPhone é no Rezes e Estras Ainda que o rei do iPhone é no Rezes e Estras Ainda que o rei do iPhone é no Rezes e Estras Ainda que o rei do iPhone é no Rezes e Estras Ainda que o rei do iPhone é no Rezes e Estras Ainda que o rei do iPhone é no Rezes e Estras Ainda que o rei do iPhone é no Rezes e Estras Ainda que o rei do iPhone é no Rezes e Estras Ainda que o rei do iPhone é no Rezes e Estras O rei do iPhone é no Rezes e Estras Ainda que o rei do iPhone é no Rezes e Estras Ainda que o rei do iPhone é no Rezes e Estras